Fala galera, vídeo novo iniciando pra vocês, cara, dessa vez não tô na casa play, estou aqui no Brasil visitando a família, mas na verdade esse momento aqui era pra eu estar lá no Paraguai se a Gol não tivesse cancelado meu voo, então só vou aí no final de semana pro Paraguai pra voltar a produzir pra vocês aí, então o conteúdo do canal ele não vai mudar, mas nesse momento eu tô aqui no Brasil, mas eu não podia perder a oportunidade, porque cara, tem muita gente perguntando sobre essa arma, eu já fiz um review sobre ela e hoje eu vou mostrar pra vocês e falar a minha opinião, obviamente, quais são os 4 motivos que você deve comprar essa arma, tô falando da SR-16 da Ares, que pra mim cara, sensacional, tanto é que essa aqui é minha, essa aqui não tá emprestada nem nada, essa é minha e eu vou falar pra vocês agora quais são os 4 motivos que você deve comprar essa arma aqui. O primeiro galera, é que ela é uma arma que além do handguard dela, o open receiver é de metal e mesmo assim ela é uma arma extremamente leve, eu particularmente sou fã das armas mais leves né, porque jogos de longa duração ninguém merece ficar carregando arma pesada, eu que jogo de suporte aí carrego arma de 9, 10 quilos aí eu sofro muito, então essa arma aqui pra um assalte, além dela ser de metal, ela é extremamente leve e isso vai beneficiar muito, muito, muito os seus games. Confie nisso que eu tô dizendo pra vocês aqui, porque cara, isso faz muita diferença aí num game de longa duração. Então esse é o primeiro motivo pra você investir nesse equipamento aqui. O segundo motivo galera, pra você ter uma SR-16, é que ela existe na versão longa e na versão curta. Então tem muita gente que fala assim, ah cara, eu até gostei dela, mas o cano dela é muito curto, eu queria uma arma pra tirar mais longe. Você tem a versão long e você tem a versão short, que é essa que tá na minha mão. Então se você é um cara aí que joga mais CQB, opte pela versão short, que com certeza ela vai te atender muito bem. Agora se você é um cara que joga mais em mata, em ambientes urbanos aí que os tiros são mais longos, pode optar pela versão long, a diferença é simplesmente a questão do cano. Então pra mim esse é o segundo motivo que você tem pra adquirir uma SR-16, porque você não vai precisar fazer nenhum tipo de upgrade, tá? Você já vai comprar aí na versão, no tamanho que você quer e só partir pro game. O terceiro motivo pra você comprar essa arma, galera, é uma questão pessoal, tá? Eu particularmente gosto muito de arma eletrônica, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu sou apaixonado pelas armas da Ares, porque elas são eletrônicas. É exatamente esse o motivo, essa arma é totalmente eletrônica, o que significa que você pode mudar aí a questão dos disparos. Se você vai jogar um jogo, por exemplo, que não pode full, mas pode burst, você consegue mudar com o programador da Ares aí, pra ela dar somente semi e burst, ao invés dela dar semi e full. Então isso é uma tecnologia, eu acho que tudo que é tecnologia vem pra agregar. Então eu particularmente gosto muito de placa eletrônica, gosto muito da Ares. O contato do gatilho dela é excelente, exatamente por ela ser eletrônico, é muito leve, muito sensível. Eu particularmente prefiro assim, tá? Principalmente porque é uma salt, é uma arma que você tem que atirar rápido. Então o fato dela ser eletrônica vai deixar o sistema dela funcionando mais rápido do que o convencional. Então esse é o terceiro motivo pra você comprar essa SR-16. E o quarto e último motivo que a gente vai abordar aqui, eu acho que é o que mais interessa a galera. Essa arma aqui, galera, no mercado brasileiro, tá na faixa aí dos R$ 1.600. E eu vou te garantir, tá? Vou te garantir que até R$ 2.000, ou seja, eu tô jogando R$ 400 a mais que essa arma, você não vai encontrar nada melhor no mercado. A SR-16 até R$ 2.000 é a melhor arma que eu já vi. Pode ser que tenha outras que eu não tenha testado, mas que eu já peguei em mãos e atirei. Não existe arma até R$ 2.000 melhor, ou seja, você vai investir aí na faixa dos R$ 1.600 e ainda vai sobrar dinheiro pra você comprar o Couturno e comprar a sua farda. E uma coisa interessante também é que os internos dela, galera, já são os internos mais atuais da Ares. Ou seja, você tem internos aí de Octarms, que é a melhor linha da Ares e que as armas estão na faixa de R$ 2.800 a R$ 3.000. E você tá pagando R$ 1.600 por um sistema interno praticamente idêntico, ou seja, é uma arma de R$ 1.600 com desempenho de uma arma de R$ 3.000. Então eu particularmente sou apaixonado na SR-16, porque cara, pra mim, ela só tem benefício. A Ares, pra mim, colocou ela no mercado aí pra tentar tirar as outras de lado. Mas obviamente aí as marcas, ao verem que a empresa tá investindo nos equipamentos aí, eles acabam investindo também, melhorando a tecnologia. A gente já viu aí as novas ICS, as novas Classic Arms que tão vindo aí pra bater de frente. Mas a SR-16, pra mim, é a minha queridinha. Então aí até R$ 2.000, cara, se você tiver condição de investir, vá na SR-16 que eu garanto que você não vai se arrepender. Porque além de esteticamente ela ser maravilhosa, como eu disse, é uma arma de metal, que tem o Upper Receiver e o Handguard em metal. Já é alumínio, já. Ou seja, é uma arma leve. Ela ainda é da versão mais tecnológica da Ares. É um canhãozinho mesmo, uma coisa linda, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E é por isso que eu resolvi trazer pra vocês rápido esse vídeo. Porque, cara, você que tá querendo iniciar e tem esse valor, não perde tempo. Pode pegar a SR-16 da Ares, que eu garanto demais. E pra você que quer ver review, eu já fiz o review dessa arma há um tempo atrás. Basta você procurar aí no canal, que estão todas as especificações da arma lá. Mas esse vídeo foi mais pra falar pra vocês quais são os motivos. Porque às vezes a gente faz review e fala muito termo técnico. E o cara que tá emissando, ele não sabe se é bom ter um cano grande, se não é. Se é bom ter uma mola forte ou uma mola leve. Se é bom ter embuchamento ou não. Então essas coisas acabam sendo motivo de escolha pra galera mais experiente. Mas pra galera que tá chegando agora e que não entende, é mais fácil eu falar quais são os motivos pra você adquirir ela. Porque aí a gente já pega no contexto geral do que eu ficar falando parte técnica aqui. E o cara não vai entender nada. Então é isso que eu vou fazer nos próximos vídeos. Vou pegar algumas armas que eu gosto e vou falar os quatro motivos que eu compraria essas armas. Que eu acho que vai ser mais interessante pra vocês que assistem os vídeos aí. Vamos tentar ver se dessa forma aí a gente consegue agregar mais a galera que tá iniciando no Airsoft. Lembrando que tudo que a gente tá fazendo, a gente tá tendo o apoio da Arsenal. Então a gente tem milhões de equipamentos pra mostrar pra vocês. Basta vocês falarem quais vocês querem ver. Que aí a gente traz. A gente quem? Os players. Tá na descrição o link do canal da galera. E o link do canal da Arsenal pra você também acessar. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like, escreva no canal se você não for inscrito. E fale aí os motivos. O que vocês acharam? Plausível ou não? Fala qual é a arma de vocês e quais são os quatro motivos que vocês dão pra galera comprar a mesma arma que vocês. Então deixa aí na descrição um exemplo. Ah, eu tenho uma ICS-CXP. Os quatro motivos que eu dou pra galera comprar essa arma são esses. Aí você fala quais são os quatro motivos. Eu acho que assim a gente consegue interagir melhor. Principalmente com a galera que tá iniciando e tem dúvidas. Beleza, guys? Então tamo no Dejunto. Meu Instagram também tá na descrição. Se você não me segue, eu posto conteúdo diário. Entra lá, me segue no Instagram. Manda mensagem que eu faço questão de responder todo mundo. Beleza, guys? Então tamo no Dejunto. Valeu, falou e fui. Esse é meu esporte, uma vida adotada. Eu tenho um destino traçado que não neguei. Um campo de batalha formado que não criei. Sai start nesse jogo, tô diante do perigo. Se sair de casa hoje, sou seu pior inimigo. Um tipo silencioso como a sombra que me segue.